MÚSICA 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 Joga com carinho, joga com a boca Ela fez onze de fitinha, que pina tá safada Fez onze de fitinha, olha que pina tá safada Vai sentar na vara, vai sentar na vara Vai sentar na vara, vai Bota, 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 bota Joga com a boca Joga com a boca toca, toca,entes saca tua cor saca tua cor saca tua cor 놓 novo rustic rustic tutuCDs.com.br quem gostou dá um gritinho aí é o natacinho Tô indo na sua casa, conversa sem roupa Te deixo toda suada e você fica louca Boa californiana só pra ficar leve Já separei a grana, aqui dentro de abel Tu me pega com casa, eu peço na minha boca Costumo de leite moça, toda vontade é foco Eu faço cojidinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Joga, joga! Te acolhamos do ar e você fica louca Quando atrasinho vai beijando o seu crescente Quando eu te encontrar, é difícil de logo, sim Nós dois no quarto, só não tá louca Eu vou te acolhamos do ar e você fica louca Nós dois no quarto, só não tá louca Quando eu te encontrar, é sequência de lobes E alguém querendo fazer um lobesinho aí com o da TSE Tô indo na sua casa, conversa sem roupa Te deixo toda suada e você fica louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei a grana, aqui dentro da beca Tu me pega com casa, eu peço na minha boca Costumo de leite moça, toda vontade é foco Eu faço cojidinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Nós dois no escurinho Vai, vai! Eu vou te acolhamos do ar e você fica louca Eu vou te acolhamos do ar e você fica louca Quando eu te encontrar, é sequência de lobesinho Nós dois no quarto, só não tá louca Eu vou te acolhamos do ar e você fica louca Eu vou te acolhamos do ar e você fica louca TUDUCDs.com.br Eu vou te acolhamos do ar e você fica louca Cana em total, em total, em total... Trabautes no chão, baixa, baixa! Cana em total, encouraging Sonho da TV, say da verdade É o Natanzinho, é o Natanzinho Vai com o Natanzinho Não tá gravando aí Rony, não tá gravando aí Rony Calaveira cavalgada Puta tá boa Puta cara Puta mexe cara Ô puta cara Puta mexe Calaveira cavalgada Puta tá boa Puta cara Puta mexe cara Pra sia, pra Internet Vai carnaval Gostou da Gritinha aí pro Natanzinho Essa bicha está desconsiderando o negócio Dona Tensinho E qual será a sensação que ela sente? Se olha no espelho e vê que é a mais velha Quem deixa novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada vai da zona norte pra cara fechada Eu disse, ai meu Deus, vale o jeito que ela passa Finge que eu não entendi nada, ai meu Deus E na santa paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, atuarei no jeitinho Esse cabelo caseado, quem me dera ser o cara Quem me dera ser a benção Não tenho jeitinho de pato, se eu não conheço Se até deseja onde tu mora Até lembra o corpo da velha As doirinhas se colam no jogo e venda Olha quem mais esse teu jeito de maluco Maluqueira, treinada, cria de qualquer rua O que me deixa empregado É que o Natanzi tá tão na tua Tanto que o meu pó vai sair na minha cabeça Pode ser no pico, se o canto que eu te esqueça Mas não é de ouvir Eu disse, ai meu Deus, vale o jeito que ela passa Eu vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, atuarei no jeitinho Esse cabelo caseado, quem me dera ser o cara Toda a casa e tatão, tatão é paixona Ai meu Deus, quem gostou dá um gritinho aí pro Natanzi Mais um sucesso dele, mais um sucesso do menino Essa se bebe Ô guitarrinha, vai na guitarrinha do teuzinho, meu filho Vai na danzinha, na danzinha, falando de amor E ei, por favor, me faz saibar Eu não quero te ver Não me atendi, nem respondi Valeu pra orgulho a você Você ainda é legal Parabéns de minha, se a dor deixou normal Não dá certo assim Tem que me odiar, tem que divamar Ou me faz mal pelo menos sua vida Você não sabe ser Solta a voz de Deus Vai, beijar, beijar, beijar O jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, rouba o atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Tá de ser perfeita, rouba o atleta Eu preciso sofrer O Natanzinho quer te esquecer Ele precisa te esquecer É a Pixbet, seu site de apostas esportivo Tá na Tanzinho Ó o Natanzinho L2 Natanzinho L2 Mas, ou sim, ainda é legal Parabéns de minha, se a dor deixou normal Tá querendo na Tanzinho Eu vou te odiar Quem me divamar Me faz mal pelo menos Você que já levou chifre Você que tá bebendo Já tá bom Pega Aí Beijo, 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 beijo Pra me torturar Para de ser perfeita, rouba o atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer A lua me ajuda a te esquecer Vai pegar outro na minha frente Beijo, beijo, beijo Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita, rouba o atleta Eu preciso sofrer O Natanzinho quer te esquecer Ele precisa te esquecer Tá na Tanzinho, olha o atleta Mário Fernandes Canta aí, minha li Volta ou não Beijo ou não Tira a mão Não é não Hoje não tem Eu te amo O mundo que faz pra morte Hoje a sua sorte Tá sem sorte Hoje até meu ponto O fraco tá forte Eu vacilei na bordo Eu fui o filho da puta Tava com o pé na chave Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê E não faz assim Eu não quero te perder Tem quem mais me arrepende Perdoa o seu bebê Amor Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Mano não faz assim Não faz assim Eu não quero te perder Eu não quero te perder Tem quem mais me arrepende Perdoa o seu bebê Você não vai mudar, vai me mentir Se não vai saber, se não voltar pra mim Você não vai mudar, vai me mentir Se não vai saber, se não voltar O Natanzinho, o Natanzinho Mari Fernandes, Natanzinho, fala do diabo Quem tá ouvindo muita conduta, dá um gritinho aí Empurra daí, que o Natanzinho empurra daqui É o Natanzinho, sangue da solteiro, bebendo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima A Nama chega e respira, ela tá na mão Toma, 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 toma Nasci na vitinha, fica, fica Chica com a mão da sua dança Vou ter que aceitar, e ela tá na mão Toma no cachaça, toma ou quem bebe a água Nasci na vitinha, aguenta, fica, beba Te tocou na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Hoje eu nunca puder, e ela grita Empurra, 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 empurra E a Nama chega e respira, empurra Empurra, empurra, empurra O Natanzinho vai botando Olha, mas tem que aceitar o que ela tá na mão Olha, mas tem que aceitar o que ela tá na mão Toma no cachaça, como quem bebe a água Tá sem limite, ela até fica viva Te tocou na mão, dançando em cima Tu tem que aceitar o que ela tá na mão Toma no cachaça, como quem bebe a água Tá sem limite, ela até fica viva Te tocou na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar Segue na sorteira, amor Segue na sorteira, amor Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Essa música é pra você que confia numa pessoa E a pessoa mesmo assim te decepciona, amor Chora não, coração Eu confiei e me peguei Mas nunca imaginei E me travia tão fácil assim Não teve pena Nem conseguia reação Ao meu coração Nem que eu chore Você é a dor Eu não vou tão mais não É valorizar Você que se valorizou Tio E vai tomar minha goia Eu não quero criança Quero uma mulher que cresce Uma mulher que cresce E vai tomar minha goia E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Vem faz o favor Deixa esse corda aí Vem beber com Natanzinho Eu confiei em ti E me entreguei Mais do que imaginei O que me traia Tão fácil assim Não teve pena Pena nenhuma Tem consideração Ao meu coração E nem que eu chore O ó Você é a dor Você volta Eu não volto mais não É valorização Me valorizei, meu filho Vai tomar vergonha Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que cresce Uma mulher que cresce E vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Vem faz o favor Deixa esse cordão Deixa esse cordão pra lá É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Fala dois, amor É o Natanzinho Vê se ele já parece Primeiramente, agora sim Boa noite, gente! Quem tem um coração aí Já foi machucado Essa é pra você, meu amor Max Milian Eu tô indo embora Na marro Na força Tô arrumando a bala Mas eu tô molhando a roupa E ainda Se creio Se amo Pra pôr Eu vou sentir saudades Mas tu não me desculpas Faz tempo que a gente não se torce Eu vou casar contigo pra duvida e corte Nossa morte é o seu Tô indo e solta a morte Eu vou casar contigo pra duvida e corte 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 Faz tempo que a gente não se torce E as mãos dos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado É o natazinho, é o natazinho Tem água preta, hoje é cachaça, meu filho Passei porque a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, não aguarde Tô indo embora Mas eu sempre, cê sabe que eu sempre volto, meu amor Eu tô indo Master Drive, Master Drive, Alácio E as mãos dos teus cachorros E a gente se entende Vai, Master Drive, vai, Master Drive Eu disse, mas eu sempre, eu sempre volto Quando o bicho eu já tô No seu corpo suado E as mãos dos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado É o natazinho, natazinho, natazinho É o natazinho, natazinho A gente se entende pelado, perna Pois tu fala tudo Meu Deus, tá que eu fui ver Tu é as dançinhas Uma mão boba ali Tocando em você Como é assim? Você já tá bem Já tu avisou Na sua cama tem Outro parceiro a cor Me faz um favor Uma mão boba aqui Uma mão boba aqui É que a porra da minha saudade Resiste em me seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu e eu É que a porra da minha saudade Resiste em me seguir você Bloqueia no seu e Pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho Tá o Natanzinho falando de amor Olha, pois, tu bota o cojinho de cima No meu saco de barriga Tu basta exaligir o Natanzinho ali Querendo pegar você Querendo pegar você Oh, mas sim você já tá bem Já tu avisou Na sua cama tem Outro na boca, na boca, vá Me faz um favor Me faz um eita Cachaça doida Me ajuda a te esquecer É que a porra da minha saudade Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu e eu É que a porra da minha saudade Resiste em me seguir Para, 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 para Bloqueia o seu e Eu não sofrer mais uma vez Vai, mulher, abre a boca, mulher Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho O Natanzinho Me ajuda a te esquecer Oh, Natanzinho Filma isso aqui pra mim, Natanzinho Vem cá, Natanzinho Vem cá Natanzinho, show 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 CD mentiros Cadê, Natanzinho, show? Eu preciso filmar isso aqui Estamos em água preta Olha o Jonas Lira Aí, ele ali Vou ter que demitir esse rapaz Vai daí, daí mesmo Acende a luz na frente Na frente Isso Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Alguém vai beber até de manhã aí? Só quem vai beber até de manhã? Joga mal Joga mal Um, dois Chega pra mim Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada e eu soube no goleiro Tu brota aqui Toda sagaz Toda famosa A gente faz De novo Love Joga a mão 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 Bebida, balada e eu soube no goleiro Tudo brota aqui Toda sagaz Toda famosa A gente faz De novo Love Que defa É gostosinho Meu quarto é o fim da moda Joga a mão Eu soube no goleiro Eu soube no aguarda Eu soube no agroto Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bem virar balada eu sofro e morrer Tô pronta aqui, tô na sagaz, tô na palma onde a gente faz Que novo homem que tapa é gostosinho, sapadinho Tô pronta aqui, tô na palma onde a gente faz Tô prendendo o pó que eu botei, tudo vai, atéAR Tô prendendo o pó que eu botei, tudo vai, atéAR Cadê o bintinho pra essa bolsa linda? Aí foi só uma historiezinha Ela ligou pro Natanzinho Que safada, né? Faz um solinho aí, Maximiliano Bota sentimento pra nós beber cachaça Vai, meu filho, mais uma música A danseou, quando tudo começou Você era encantada Eu sempre me amou E você minha namorada E sempre me amou Agora quer se separar Do que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde? Se alguém tá bebendo Solta a bola, solta a bola Diga, 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 diga Se eu te perdoei Tá com saudade Por favor, não me diga Eu te amo Oh, Natanzinho Quando tudo começou Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor E você minha namorada E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir Só quem tá bebendo Solta a bola, diga, diga Que não liga mais pra mim Por favor, não me diga Por favor, não me diga adeus Não me diga adeus Eu te amo de verdade Vai, bastê drag Vai, bastê drag Vai, bastê drag Vai, bastê drag Vai, noézinho Por favor, não me diga adeus Eu tinha um de verdade, Natanzinho Hoje tudo começou com Natanzinho E vocês sabem disso Maximiliano, solta os seus braços Seu Natanzinho falando de amor Tô em água preta Pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nossa amor chegou a fim Alô, Jorge O Cleirinho, Jorge O Cleirinho disse que te ama, amor E não me amou com medo, eu te amei Esquece poupar E não dá mais se avaltar atrás Eu cansei de sofrer com você É a Joyce É a Joyce Oi, Joyce E deixe a delícia que te ama Não me disse que era o fim É hora de ver É hora de ver Eu não te quero Oi, Joyce Você me pediu pra te esquecer Obrigado Só que agora disse a Deus Ô, Jorge A gente te ama mesmo Chegou a fim Não, eu não consigo acreditar Porque você só me usou Me enganou demais Ou não me amou com medo, eu te amei Esquece poupar Não dá mais se avaltar atrás Eu cansei de sofrer com você Não te quero E me deixa Não me disse que era o nó É hora de ser feliz Não te quero Já não tá assim É hora de ver Uma das minhas músicas prediletas Maximiliano Sentimento, por favor Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala assim E a outra responde Um teto ir embora E o outro com medo Se joga no meio O grita me esquece O outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não Pra fazer a troca errada Trocar a mão na vida Pela revolada Cuidado com essa sua Sua amizade errada Cuidado pra ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai ser a minha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Tocar o amor da vida Tocar o amor da vida E na revolada Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Joga a mão pra cima Pra ficar bonito Joga a mão pra cima Dá um brindinho pra vocês Jara preta Mais um sucesso Natanzinho E grandão vaqueiro Solta, Max William Cada tencinho A forma fria que você me acendia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Passando a pessoa nas com aquele beijo E vou ver aqui Você é diferente Até eu nasci diferente A chuva é outro nível E tem outras calmas Experiente horrível Era pra boquiar e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí Mas se você ligar Era pra boquiar Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Eu achei gostoso Caí Mas se você ligar É É É É É É É É Se você me responde Aparecia um sinal Eu deixo que tá Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Olha aqui o Natanzinho Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mais um sucesso do meu DVD Dessa vez com ele, nosso comandante Xã, Xã, Xã de avião É o Xã de avião Meu datazinho E quem pensou que eu só te queria Vou numa noite apenas E nada mais Chega novos amor E nós dois provou valer a pena E digo mais Se você Dá raiz certeza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça Seu parça que tá bebendo solta a noite Diga, diga, diga Nunca mais Vou sofrer E eu vou te fazer muito feliz E mal você me faz E eu vou te fazer muito feliz E eu vou te fazer muito feliz Segura na minha mão, esqueça Meu parça que já bebe Meu pé na boca, só na rocha e diga Toma pra trás, eu vou sofrer melhor Vou nunca mais e eu vou te fazer muito feliz Igual você me faz Vou nunca mais e eu vou tocar A master drive, a master drive Não vou sofrer melhor Vou nunca mais e eu vou te fazer muito feliz Igual você me faz Já sonhei, garatazinho Ô, noé Natazinho Fala do Japão Segura da sondeira, da vermelha Natazinho, é Natazinho Enche o seu copo, enche o seu copo Natazinho, vai beber já já, tá bom? Olha pra que terminou Se tu não aguenta, me vê solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Vim na cor na quadra, comecei na quinta Mas não dá tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamam os amigos Aí foi só um stories, um stories Com o pare não ligado Com o pare não ligado E as carnavales Gostar um stories, um stories Quando tu viu a novinha Chamoá, eu sou da master drive Master drive É o Natazinho, é o Natazinho Já pode começar a beber o Natazinho ou não? Até agora eu tô soando a água Mas eu tô querendo começar a beber Só tem um problema Depois que eu começar a beber Eu vou ter que mudar meu voo E nós estamos daqui só de manhã, cedo Aí, meu amigo É cachaça que não presta mais Essa daqui, quando não mata, alege É pior do que uma queda de bicicleta Então, prepara o coração E vai, Max, menina Mandei, tô com saudade E já me arrependi Tentei apagar e apaguei Só preparar, preparar Tava no grau e até serei na hora E ela tava gravando E desabando Já faz tempo Chegou Chegou E nem quadradinho E nem quadradinho De avião pela primeira vez Nem vi assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que sensação E nem quadradinho E nem quadradinho E nem quadradinho Perdeu A nossa master drive Meu patrão Jonas Lina Eu fiquei tão triste assim Bota doce de cachaça Eu saí pro Natanzi E só queria dizer pra você Que o nosso destino já tava traçado lá na frente, meu amor Minha vida Minha vida É o Natanzi Meu Natanzi E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo é pra sempre, o nosso chegou Aliança no dedo, viva o nosso amor Belecidade é tudo que a gente quer Eu vou estar contigo pra o que der Se alguém tá solteiro, cabelo Meu pé da boca, solta a mão Eu e você já tava inscrito nas estrelas E a dor pra vida inteira E eu te amo tanto E a vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E a vida sem você não faz sentido É o Natanzi É o Natanzi Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvida O cachaceiro Sempre falei, seja o que Deus quiser Na boca do lito, vai meu filho Na boca do lito Na boca do lito, vai Se tudo é pra sempre, vira, vira Aliança no dedo, viva o nosso amor Eu e você já tava inscrito nas estrelas É o Natanzi É o Natanzi É o Natanzi Eu e você também Eu e você já tava inscrito Eu e você já tô inscrito É o Natanzi Fecha a atenção, José! Agora, bote-se de segurança, pegue sua cachaça, arrume uma nega sem dançar forró, que vai começar a putaria, Maximiliano! A partir de agora não tem mais volta, não tem mais volta! Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria, que eu não vou botar por nada. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria, que eu não vou botar. Só que eu tentava, rogava essa praia, tira, tira, tira Porra nenhuma, tira, porra nenhuma, tira, porra nenhuma Porra nenhuma, tira, 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 tira Porra nenhuma, tira, 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 tira Joga, joga, joga no suí, probe de nada É o Nautazinho, 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 Nautazinho É o Nautazinho, é o Nautazinho, Nautazinho Daqui pra frente é só pra trás agora, ok? E ela fala que eu não perco, que eu gosto da vida A minha vida é putaria, eu não vou voltar por nada Ela fala que eu não perco, que eu gosto da cachorra E a minha vida é putaria, que eu não vou voltar Só que eu que eu tava, que ela não, que ela não Porra nenhuma, tira, porra nenhuma, tira, porra nenhuma Com a coisa, boneca, eu folhado Porra nenhuma, todo punta boneca Fui na sua casa e cadê você? Senhora massa que eu sou troxa doienenação Sem mim o cara, porra nenhuma, tudo Abra nenhuma, todo punta boneca, eu folhado Porra nenhuma, todo punta boneca, eu folhado Quem gostou dá um gritinho, aê Meia noite ia sumir, o couro tá com medo Chega mal, chega mal Quem vem pra putaria, tira, tira, tira Olha, olha Olha, eu saí pra uma balada Só pra curtir de boa Tá show do Natanzinha, galera Nada apareceu, apareceu a novia Me vem ela por canto Ela me deu uma calcinha É show do Natanzinha Pra todo mundo louco Quem tá sorteiro Pra quem tá sorteiro de Meia noite ia sumir Meia noite ia sumir, o couro tá com medo Chega assaltando pra mim Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, Master Drive Eu catu canela, gemela Eu catu canela, ó Eu catu canela, pede, pede, pede E eu fudendo É o Natanzinho É o Natanzinho Cachaceiro da febre do rato Meu batalho pedolito Solta miliano, meu filho Ave Maria É cachaça, bista febre É o Natanzinho É noite especial, noite especial Se a vida feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Prepara, prepara E... Ela é da bagaceira E ela é de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E ela é de bonita É gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Se gastar melhor o Natanzinho Eu vou seguir na minha E a sua rua E o tempo é bom Mas eu tô vivendo Bebendo, tô fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas eu tô soltendo Tô solteiro Mas eu sei que tá solteiro Tá bebendo, tá bebendo, tá solteiro Que ela é mal, que ela é mal Tio Ela é da bagaceira E ela é de bonita É gostosa e solteira E ela é da bagaceira Em caliente e bonita É gostosa e solteira Eu disse Ela é da bagaceira Em caliente e bonita É gostosa e solteira E ela é da bagaceira E calente e bonita E gostosa e soteira Ela na pezinha, ela na dancinha Ela na pezinha Me apaixonei por uma mulher E descobri que ela era uma puta mexicana Aí eu me apaixonei mais ainda, meu amor E essa música é pra todas as meninas gostosas da noite É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver A chora a sua luz Porque se tudo é isso que eu vou sofrer assim Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você foi até também Mas eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra eu te ter de volta Pra eu te ter de volta E as meninas mais gostosas do meu pé É a bagaceira Ela na pezinha, ela na pezinha Ela na pezinha É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver A chora a sua luz Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu não venho Eu não venho No meu coração Você pode até também Mas eu não Tô nada bem, amor Eu faço tudo que tiver que fazer Quero te ter de volta Pra amar você Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Se olha aqui na arena Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui na arena Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É o nadazinho É o nadazinho É o nadazinho É o nadazinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau